Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Farias e hoje vamos aprender um pouco sobre a teoria da evolução, obviamente que eu vou tentar explicar aqui no ponto de vista histórico, ok? Se você quiser algo mais voltado para a parte da biologia, a gente já teria outros canais que poderiam estar trazendo essa informação mais aprofundada. Mas aqui a gente vai entender tudo sobre a história, sobre os criadores, a teoria da evolução e também sobre as espécies e como elas evoluíram ao passar dos anos. O gameplay que eu estou deixando rolando de fundo é o jogo Ancestors, que é um jogo que tem tudo a ver com a temática, um jogo que aborda sobre a evolução. Então é um jogo que vale muito a pena você conferir. Lembrando que eu vou estar postando vídeo todos os domingos. Inicialmente eu vou fazer assim só os domingos, ok? Pelo menos por esse mês e o mês que vem. E depois eu vou estar vendo para adicionar um dia a mais na semana. Por enquanto vai ser assim. Espero que vocês estejam aí todos os domingos no canal para aprender mais sobre história. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A moderna teoria da evolução dos seres vivos está baseada nas ideias propostas pelos naturalistas ingleses Charles Darwin e Alfred Russell Wallace. Bom, pouco se é falado acerca do Alfred Russell. Eu vejo ele sendo mencionado em poucos livros, tanto de história como livros de biologia. Mas veja bem, há pessoas que acreditam que ele teria sido o verdadeiro pai e o verdadeiro criador da teoria da evolução. Embora ele tenha sido o oposto de Darwin no que se diz respeito a ele não ter uma faculdade, ser de uma família de classe média, assim podemos dizer. Ele também era um autodidata, ele era muito inteligente, pois ele tinha muito conhecimento sobre o assunto de evolução. E quando Darwin embarcou no bigo para sua expedição, os dois mantinham contato e Wallace estava em sua expedição também, só que nas Ilhas Moluscas, na Indonésia. E ele enviou ao Darwin o seu trabalho, que coincidia muito com a pesquisa de duas décadas de Darwin, que ficou espantado com a coincidência daqueles fatos. Mas o Wallace, ele defende também a existência de um criador, ou seja, para ele Deus existe. E ele tinha interesse por espiritismo, hipnose, esoterismo. Só que para os acadêmicos do Reino Unido, ele passou a ser visto mais como excêntrico do que como um cientista propriamente dito. Bom, em grande parte, acabou sendo esquecido, e Darwin, por sua vez, mais bem adaptado ao seu meio e preparado como cientista, ele perseverou, tornando-se um dos maiores nomes da ciência. Agora falando sobre Darwin, ele abandonou seus estudos em medicina e se dedicou às pesquisas sobre a natureza. Em 1831, ele foi convidado a participar como naturalista de uma expedição de cinco anos ao redor do mundo, organizada pela Marinha Britânica. E foi em 1836 que ele voltou para a Inglaterra. E depois que ele voltou, após 20 anos de pesquisas baseadas em material que ele trouxe da sua expedição, ele trouxe vários exemplares de animais, trouxe vários documentos, várias anotações. E, em cima disso, ele criou o seu livro, que foi publicado em 1859, intitulado como A Origem das Espécies Através da Seleção Natural. Essa foi a grande contribuição de Darwin para a Teoria da Revolução, que foi a sua teoria de seleção natural. Ele observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para as gerações seguintes. Um exemplo é no caso das girafas. Ele imaginou que, antigamente, haveria animais do pescoço curto e animais do pescoço longo. Com as ofertas mais abundantes de alimento nos altos das árvores, aí as girafas de pescoço longo tinham mais chances de sobreviver, de se reproduzir e, assim, transmitir essa característica favorável aos seus descendentes. A seleção natural, ela nada mais é do que o resultado da transmissão hereditária dos carácteres que melhor adaptam uma espécie a um determinado meio ambiente. A ideia de seleção natural não encontrou muita resistência, pois ela explicava a extinção de animais, como os dinossauros, dos quais já haviam sido encontrados muitos vestígios. O que causou grande indignação, tanto nos meios religiosos quanto nos científicos, foi a afirmação de que o ser humano e o macaco teriam um parente em comum, que viveu há milhões de anos. Logo, porém, surgiu a comprovação dessa teoria, à medida que os pesquisadores descobriram esqueletos com características intermediárias entre os humanos e os símios. No final do século XVIII e início do século XIX, alguns naturalistas passaram a tentar explicar as causas das transformações das espécies biológicas, dando sustentação científica ao evolucionismo. Dentre eles se destacou o francês Jean-Baptiste Lamarck. Ele publicou um livro em 1809, que é o livro Filosofia Zoologique, Filosofia Zoológica, que propôs uma explicação para a evolução biológica, que ficou conhecido como Lamarckismo. E segundo ele, cada espécie de ser vivo atual surgiu por transformações sucessivas de uma forma primitiva, originada de matéria não viva. Ele acreditava que formas primitivas de vida estão sempre surgindo por geração espontânea e que elas possuem uma qualidade inerente à vida, ou seja, tem tendência ao aumento gradativo de complexidade. Para ele, a influência do ambiente perturbaria essa tendência natural, gerando variações em torno dos planos ideais da organização corporal, daqueles bichos, insetos, etc. Lamarck ficou mais conhecido não pelas ideias centrais da sua teoria, que eram a geração espontânea das formas ancestrais, mas pelas explicações de como o ambiente interfere no rumo natural das transformações. Segundo ele, o ambiente pode forçar a mudança de hábitos de um ser vivo, levando ao crescimento de certas estruturas e à atrofia de outras, em razão do uso e do desuso dos órgãos, e essa lei foi conhecida como a lei do uso e desuso. Um dos exemplos para ilustrar essa ideia foi a ausência de pernas das serpentes, atribuída por ele à falta de uso dos membros locomotores nesses animais, pela falta do não uso. Então, acabou que as serpentes não teriam mais perna. Lamarck não teve tanto impacto assim, as suas teorias foram descontinuadas pela comunidade científica. Tem a incorporação dos novos conhecimentos genéticos, as ideias darvirianas resultou em uma teoria evolucionista mais abrangente, mais consistente, ficou conhecida como teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, e essa teoria considera três fatores evolutivos principais, mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. Os dois primeiros fatores são diretamente responsáveis pelas diferenças genéticas entre os indivíduos de uma população, o que se denomina aí a famosa variabilidade genética. Bom, agora vamos falar aí sobre as espécies que fizeram parte dessa evolução até chegar nos dias atuais. Então vamos começar aí. A primeira espécie foi o Pierolapitecus catalanicus, com aproximadamente 11,9 milhões de anos. Essa espécie é considerada como o elo perdido, porque acredita-se que ele pode ter sido o ancestral comum entre os grandes primatas. Os cientistas esperam que esse seja o último antepassado comum entre os símios e os humanos. Depois veio o Sarre e Antropos chadensis, que foi datado por cerca de 6 milhões de anos atrás, e em 2001 seus fósseis foram encontrados no deserto de Chá de Arru, na África Central. Essa fase tem semelhanças com os chimpanzés e humanos, e após diversas análises foi possível descobrir que ele era bípede, ou seja, ele andava com os dois pés, o que releva que a espécie estava saindo das árvores para caminhar no chão. Depois veio o Ardipithecus hamidus, com cerca de 4,4 milhões de anos. Ele foi encontrado na Etiópia, próximo à Chá de Arru, na África Central. Também como característica de ser bípede, esse morador aí da floresta tinha ainda o tamanho do cérebro de um chimpanzé, e seus caninos eram pequenos. Depois tivemos os Australopithecus anamensis, os fósseis dessa espécie são datados em torno de 4 milhões de anos, e foram descobertos em 1994 no norte do Quênia. A capacidade craniana é desconhecida, a sua principal descoberta foi o esmalte grosso nos seus dedos, e uma das marcas da linhagem humana. Depois veio o Quenianthropus platyops, estima-se que tenha vivido aí há cerca de 3,5 milhões de anos, e em 1999 os fósseis dessa espécie foram encontrados em um lago chamado Turkana, no Quênia, e de acordo com os estudos o cérebro mediu um terço do nosso, e era maior do que o do chimpanzé. Com as decorrentes análises aí foi descoberto que ele tinha a mandíbula diferente, que se mostrava adaptada aí a um novo ambiente. Depois veio o Australopithecus afarensis, com 3,4 milhões de anos, essa espécie foi encontrada na Etiópia dos Camarões e na Tanzânia, e dessa época talvez tenha sido o maior achado, que ficou muito conhecido em livros e filmes, como a Lucy, que foi o esqueleto encontrado em 1974 na Etiópia. Inclusive tem até um filme com a Scarlett Johansson, que se chama Lucy, se não me engano, acho que é o nome do filme, é um filme muito bom. A reconstituição desse esqueleto permitiu aí apontar as principais características do Australopithecus afarensis, que eram, ele tinha os dentes mais humanos do que as criaturas anteriores, a mandíbula começou a ter a forma parabólica humana, estabeleceu plenamente a bipidalidade, o cérebro estava no caminho para se tornar o que somos hoje. Depois veio o Australopithecus africanos, com uma variação de idade entre 2 a 3 milhões de anos, essa espécie foi encontrada na África do Sul, similar ao Afarensis, no tamanho do cérebro, a mandíbula tem uma forma bem humana já, as características bem marcantes. Depois veio o Paranthropus boisei, que datado de cerca de 2 milhões de anos, esse foi um dos primeiros hominídeos que viveram aí na Europa. Ele possuía rosto bem peculiar, com uma testa bem pequena e também com dentes grandes e fortes, e por isso é conhecido como quebra-nozes também. Depois vieram o Homo habilis, o Homo habilis, ele viveu aí há cerca de 1,6 milhões de anos, e seus fósseis foram descobertos em 1964 na Tanzânia, na África Oriental. Ele foi o primeiro representante real dos humanos a andar na Terra, já que ele possuía a habilidade de usar ferramentas, e graças a seu cérebro e habilidades, ele conseguiu sobreviver e se adaptar a grandes mudanças climáticas também que o planeta vinha passando naquela época, dando continuidade ao nosso desenvolvimento. Depois veio o Homo ergaster, descoberto aí na África do Sul, a sua idade é datada há mais ou menos aí de 1,5 milhões de anos, acredita-se que o ergaster pode ter sido aí o primeiro a usar o fogo, e a utilizar instrumentos de pedras também. Depois vieram os Homo georgicos, com aproximadamente a mesma idade que o ergaster, o Homo georgicos, ele foi descoberto aí em Diminise, na Geórgia, em 2002, e ele media cerca de 1,5 metros e é considerado importante devido a sua descoberta ocorrer aí nas fronteiras da Ásia, mostrando aí um processo de possível imigração. Depois vieram aí o Homo floresciensis, encontrados aí na Ilha de Flores, na Indonésia, por isso recebeu esse nome. Ele possui 1 milhão de anos aí e a sua marca principal era o seu tamanho reduzido, o que já na fase adulta chegava a medir apenas 1 metro. Devido a isso, eles ficaram também apelidados de hobbits. Bom, depois vieram os Homo erectus no Quênia, eles foram encontrados em 1984, foram também encontrados fósseis com aproximadamente 1 milhão de anos aí, que trouxeram uma das mais desenvolvidas formas de vida na evolução do homem. Essa espécie possui um cérebro duas vezes maior do que a de um chimpanzé, e foi a partir dela que se deu o início aí do convívio social, pois eles acabaram se juntando em grupos para sobreviver. Depois veio o Homo rei de Ibergensis, que tem traços aí humanos bem claros, essa espécie viveu cerca de 500 mil anos atrás, e um dos principais pontos deles é que eles tinham já uma crença religiosa, e outros de seus feitos aí foi a capacidade de construir abrigos grandes para sua proteção. Acredita-se que foi dessa espécie que realmente começou a espalhar a vida por outros lugares, pois parte deles migrou aí para a Europa e outra parte ficou na África. Depois tem uma espécie nova que foi achada recentemente, foi achada em março de 2010, mas vale a pena salientar. Os cintas encontraram o uso do dedo molar na caverna de Denisova, por isso eles levaram o nome de Denisovans, essa caverna está localizada na Sibéria, eles extraíram seu DNA e esse DNA foi encontrado na etnia dos Melanésios, aí uma região da Oceania. Seu papel na evolução do homem é muito discutido, porque o trabalho ainda está sendo feito, então a gente ainda não tem muitas informações sobre o Denisovans. Bom, depois vieram os Homo neandertaliis, essa espécie aí ela foi uma das fases que devido a diversos aspectos não deu certo, com cerca de 300 mil anos ele viveu na Europa, época em que houve aí uma grande mudança climática, o que basicamente dizimou os neandertalienses. Outros motivos do seu desaparecimento é que essa espécie tinha capacidades ruins de caça e suas ferramentas não funcionavam a longa distância. E depois chegamos ao ponto em que estamos, mas essa chegada aí se deu há 200 mil anos e estou falando aí dos Homo Sapiens. Bom pessoal, essa foi aí uma pequena parte sobre a teoria da evolução, lembrando que a gente tem muito mais material acerca disso, porém isso é o básico que você precisa saber sobre em relação à história da evolução, da teoria da evolução. Obviamente que existem várias discussões sobre teoria de evolução e criacionismo, lembrando que muitos assimilam só o criacionismo ao cristianismo, mas não é assim. O criacionismo vem de várias culturas, o povo egípcio acreditava numa criação vinda de um Deus, eu já fiz aqui no canal também acerca da mitologia egípcia, os brasileiros também acreditavam numa criação de um Deus supremo, e outros povos também acreditavam em criação através de um ser supremo. A ciência acredita fielmente na teoria da evolução. Então, você tem o livre-arbítrio de acreditar em Deus e acreditar também que possivelmente nós tivemos uma evolução. Afinal, a gente está sempre em constante evolução, nossa capacidade cognitiva vem evoluindo ao passar dos tempos, e a gente com certeza tem criado habilidades diferentes, não só com relação ao nosso corpo, mas ao que a gente faz para facilitar a nossa vida, que essa é, na verdade, a ideia. Antigamente se produziam ferramentas para você ter uma melhora aí na sua caça, para você ter uma melhora aí na sua sobrevivência, e hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor, que faz diversas coisas pela gente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado bem explicativo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto de evolução, se você se interessa por isso, você já tem que partir mais para a parte da biologia, onde lá sim você vai conseguir entender mais sobre esse processo, sobre essa teoria criada por Charles Darwin. Então, um forte abraço a todos vocês, que fiquem com Deus e Deus os abençoe. até o próximo vídeo, fui!